Salve Stalkers! Hoje a gente vai pegar a ferramenta de cura do engenheiro, a IHR, Regeneradora de Saúde por Impulso. Eu sou Chozen, e bem-vindos ao canal ChozenBR. Beleza, então vamos começar. A primeira etapa, para pegar a arma do engenheiro, a gente vai ter que vir aqui, nessa vila, no H6-5. Primeiro a gente tem que limpar essa aldeia aqui, porque tem muito NPC. Primeiro a gente tem que limpar, porque senão a gente morre. Tem um dentro do mercado. Põe um. Agiliza aqui. Aperto. Vamos sentar aí, por trás aqui. Uma dessas caves. A gente vai ter que ir num... Tipo um hack. Cômodo. A chave vai estar dentro. Aí vamos ter que encontrar um cofre aqui. Tornado jogou... Echou pra cima. Opa. Caralho. Safe code. Empregamos. Agora a gente vai ter que ir lá no mercado. Lembra que eu disse que tinha que limpar o... A área de NPC? Por causa disso. Lá no cofre deles. O projeto vai estar lá, da primeira etapa. Vamos ver se a gente consegue de primeiro aqui. Eu acho que alguém veio aqui antes pra fazer a missão. Só tinha um NPC. Estudo, cuidado é pouco. 90% de chance. Lembre-se de trazer lockpick, tá bom? A gente vai ter que ir lá fora. Clash it lá fora. Opa. Play. Play aí. A mesma coisa que eu tenho. Pronto, só abrir. Projeto. Pegamos a primeira parte. Então, no próximo vídeo a gente explica como fazer a segunda parte. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Música